E sejam todos muito bem-vindos para mais um Geek News, o resumo das notícias do mundo do entretenimento, da tecnologia e da cultura Geek E no programa de hoje teremos muitas notícias, um dos episódios, se não o que tem mais notícia para falar Então vamos começar primeiramente falando que o Benedict Cumberbatch confirmou a participação de Doutor Estranho nos Vingadores Guerra Infinita Então teremos esse grande personagem que vai lançar recentemente agora o filme no cinema A gente mal pode esperar para o dia 3 de novembro para assistir Doutor Estranho Lembrando que todos os links estão aqui na descrição do vídeo Vou deixar o link para todas as notícias porque eu vou falar mais rapidamente para o vídeo não ficar com duas horas Mas vocês podem conferir tudo na íntegra lá Inclusive eu estou usando um encurtador de link E é só o seguinte, copiar o link Quem quiser saber, vai aqui Go.gl, GO.gl do Google Coloca o link aqui, colar Shorten, clica em Shorten E daí você, para encurtar Ele vai gerar a URL encurtada É só clicar aqui, copy, short URL e pronto Ela já foi copiada É assim que eu encurtei e o próprio link do encurtador está lá na descrição do vídeo Próxima notícia, o Warner Bros. vai produzir filme sobre a vida de Carl Sagan Muito interessante, então depois dos filmes famosos Do jogo da imitação, que fala a história do Alan Turing A teoria de tudo, que fala do Stephen Hawking Teremos agora um filme sobre Carl Sagan Sagan, que é o nome do próprio filme Além do Carl Sagan, ele também vai falar sobre o Neil deGrasse Tyson Que é o prodígio aluno do Sagan Então vai ser um filme bem legal, bem interessante mesmo Aqui eu vou deixar uma imagem para vocês Quando você assiste um filme muito profundo e não tem ninguém para discutir sobre o tema É exatamente assim que acontece, não é? Bem legal mesmo Sam Neill, revela que gravou participação em Thor, Ragnarok Então aqui é uma notícia falando da participação do ator no filme Lá no novo filme do Thor, o Ragnarok Bem legal também Um gif aqui, super bem feito Sobre o Totoro, para os fãs do estúdio Ghibli Muito legal The Crown, a série mais cara da Netflix Então já temos aqui o primeiro cartaz Dessa série The Crown Que é uma das séries mais caras já produzidas Já passou de 11 milhões de dólares A produção dessa série A gente já tem algumas imagens aqui do elenco, né? Imagens aqui das filmagens E inclusive o cartaz da série E o trailer que você pode acompanhar Aqui no Adoro Cinema A Microsoft lançou uma ferramenta do Ad Que impede o vírus de espalhar E aqui o olhar digital Ele tem uma matéria bem interessante Falando como que funciona certo a ferramenta Para tornar o Ad O navegador mais seguro, né? E o Windows Defender Application Guard É o nome da ferramenta, então Que vai bloquear esses malwares Aqui um série fotográfico bem legal Mostrando como que os cães Eles envelhecem Então aqueles novinhos E que eles mais velhos Então para quem gosta de cães e animais Está aqui uma boa pedida Uma coisa bem interessante Atualização do Chrome Economiza dados em até 90% E permite ver sites offline Eu vou falar mais aqui no canal Que agora tem uma grande tendência De você ver as coisas offline Que é estranho, né? Quer dizer, é uma coisa muito boa Porque você não depende da navegação Porque aqui a internet é ruim Mas o mundo, no mundo inteiro Então você clica aqui para baixar E você baixa a página A internet tem o esquema da nuvem, né? Inclusive muitas empresas Elas queriam matar o cartão SD Porque lá o serviço de compartilhamento de dados É muito fácil, né? Você tem espaço no celular Já que você pode jogar No Drive, Dropbox, entre outros Mas agora A gente vai ver até outras notícias aqui Que vai mostrar que realmente Para alguns tipos de dados As coisas as empresas estão voltando Para promover esse baixar, né? E o recurso na Índia Esse recurso economiza 138 TB de dados Porque você não precisa ficar Recarregando a página Mas e só São 14 anos De vídeo em resolução HD Então tipo uma ferramenta Que economiza todo esse potencial Bem legal e interessante também Xbox One S Terá uma edição especial Inspirada na Lamborghini Austrália Então aqui para vocês verem a foto De um console limitado, né? Apenas quem comprou o Forza Horizon 3 Na Austrália pode concorrer A essa edição especial da Lamborghini E aqui vocês conferem Belas imagens deste console Westworld Ganha novo cartaz Do vídeo promocionais É uma série bem interessante Que vai sair no HBO Que inclusive é para concorrer diretamente No Game of Thrones Embora a história seja outra coisa, né? E tem um elenco de peso Como Anthony Hopkins Evan Rachel Wood Edwin Harris Rodrigo Santoro Então está aqui O Brasil participando, né? Então aqui, ó Dia 2 de 10 A série lançará, né? Do J.J. Abrams De Lost e tudo mais Lembrando que O padrão americano Você tem os meses, né? Na frente dos dias YouTube Go Nova aposta da Google Para economizar o seu plano de dados Então depois de Pokémon Go Tem o YouTube Go E tem o HBO Go Então, é... Também permite que você veja Os filmes offline Então a Índia Não dá em site Antecipado Fundo da internet Então a gente pode ver Que a Índia Ela está sendo usada Bem como cenário Para esses testes Até porque tem pouquinha gente lá, né? Então aquele grande Daquela grande população Que tem nesse país Lógico que tudo lá É massificado, né? As coisas lá Os números são sempre Absurdamente grandes, né? Mas ela está sendo utilizada Em um polo de pesquisa E ajudando muito No desenvolvimento Desse tipo de conceito, né? Então aqui será um futuro, né? A necessidade Que... Economia de dados, né? Em um mundo Cada vez mais adepto Do Mobile First Na Índia Da Insight Antecipado Do Futuro da Internet Então bem interessante Essa ferramenta do YouTube Que não tem uma data ainda Para ser lançada HBO Go A atualização do HBO Go Prepara o serviço Para assinatura Sem TV a cabo Então você também Vai poder assistir As suas séries De forma offline Então bem legal também Você poder escolher, né? Então aqui Westworld com certeza, né? Aqui está para... A nova plataforma Vai chegar dia 28, né? Ou seja, hoje Então vai lançar junto Com séries, né? As temporadas novas De Game of Thrones Westworld E tudo mais Então bem interessante Liberação de episódios Seriados Antes da exibição Na TV, né? A Globo Enfim Tem aqui toda a notícia Explicando Certinho A Alemanha manda o Facebook Parar de coletar dados Do WhatsApp Então a gente vê Pela primeira vez Um país Massificadamente Contra E eu já falei aqui No canal sobre isso, né? Sobre esse requerimento Que você vai ter que desativar No WhatsApp Para não enviar Seus dados Suas notícias Para o Facebook Então aqui tem Um sigilo de dados E a Alemanha já está Se posicionando Aqui são 10 filmes Que não teriam sentido Com a tecnologia de hoje Muito legal esse artigo, né? Do tecnologia do UOL Por exemplo Diz que me para matar Que foi feito antes Da tecnologia Do telefone celular Hoje não teria mais Tanto sentido Poltergeist O fenômeno Porque aqui Quase todos os canais De TV transmitem Programação 24 horas por dia Então não teria A estática, né? Da TV O Titanic Por causa do GPS Então são coisas Que hoje, né? O chamado Por causa das fitas E tudo mais, né? Então aqui Bem legal, né? Inclusive o próprio Esqueceram de mim, né? Porque você pode utilizar O Google E o smartphone Para manter o contato Com as pessoas E tudo mais, né? Bem legal 127 horas A bruxa de Blair É... E assim Na realidade Tem coisas que ainda Ocorrem hoje, né? Mas algumas coisas Que não seriam tão óbvias, né? Que ficariam até estranhas Inclusive o clássico Clube da Luta, né? Que tem aquele grande spoiler Que todo mundo conhece Que eu não vou falar Qual é E aí tem os celulares E câmeras Seria difícil Acontecer o que é mostrado No filme Que eu não vou falar O que é certinho, né? Bilheteiro de uma mente Sem lembranças Hoje a gente tem registro De todas as informações Então também tá aí Uma questão Bem legal Interessante Com baralho econômico O brasileiro é o quarto mundial De Pokémon Então uma notícia Bem legal Sobre o Rafael Souto Que já faz parte Dos grandes jogadores De card game De Pokémon E gastou super pouco No baralho Que ele montou Então pra quem gosta De card game E quer participar De torneio Campeonato Tá aqui Uma notícia Bem legal Tô falando mais As manchetes E comentando rapidamente Porque eu tô deixando As notícias Na íntegra Pra vocês Afinal a atenção Do vídeo Hoje Geralmente ele bate Mais aprofundadamente A notícia Mas a intenção Do vídeo Hoje é mostrar Mais o que aconteceu Na semana Aqui Spectacles Que são os óculos Do Snapchat Que é uma novidade Que eles estão lançando Então o Snapchat Ele voltou Se conecta O Snapchat Pelo smartphone E automaticamente Publica Numa story Os vídeos gravados Então Enfim Não acho interessante E não é um óculos bonito Também Mas assim A empresa Voltou E agora o nome Vai ser Snap Inc Não vai ser mais Snapchat Porque ela vai lançar Outros serviços E produtos E se bem que Eu nunca gostei Do Snapchat Na verdade Nunca vi Sinceramente Nem instalei Acho que não instalei Uma vez Desisti Enfim Eu não entendo Muito a filosofia Do Snapchat Talvez por isso Que eu não tenha gostado Muito dessa ideia E talvez você Que esteja vendo o vídeo Possa gostar mais Anunciada a segunda Temporada do anime Do One Punch Man Então bem legal Porque muitas pessoas Esse anime Tá sendo famoso Muitas pessoas gostam Então vai ter ainda Então a segunda temporada Por hora Vai chamar One Punch Man 2 E a equipe de produção Confirmou que também A série ganhará O jogo pra celular Em 2017 E aqui no Brasil Pela Panini Você consegue Adquirir O mangá Do One Punch Man Vou deixar uma notícia Bem legal Posso fazer um vídeo Mais aprofundado Futuramente falando O que muda agora Que nós podemos ouvir As ondas gravitacionais Lá do portal Da Galileu Então fala aqui O histórico As pesquisas Pra ouvir As ondas gravitacionais Como que funcionam As ondas Bem completo Bem interessante Posso fazer um dia Um programa da STEC Debatendo né Nessa série de tecnologia Que nós temos Mas bem legal Inclusive A estatística Do que mudaria né O que a gente podia entender O que a gente pode testar Ouvindo Essas ondas Levitacionais A Uber Quer usar aviões Autônomos Pro transporte urbano Então ela já está testando Alguns modelos De aviões Já existem Empresas Testando os aviões Autônomos Lembrando que a Uber Está lançando os carros Que se dirigem sozinho Os carros autônomos Porém Eles ainda vão ser pilotados Por pessoas Por segurança Caso algo ocorra Ela tem um step lá Uma pessoa pilotando Então a Uber aqui Mostrou a inovação Depois da falta De helicópteros E tudo mais Espero que os taxistas Não usem Lançar missão Contra esses aviões Aqui uma notícia Do olhar digital Que é uma matéria Sobre o Moto Z Que é o celular modular Que era uma patente Que estava no financiamento Coletivo Foi adquirido pela Motorola O Google comprou a Motorola Ficou com a patente Passou para o Lenovo E tudo mais Então aqui O smartphone modular Eu já vi eles Nas lojas Parece bem legal Você pode Com projetor Caixa de som Tá que você vai comprar A parte Esses equipamentos Você pode melhorar as coisas Então É bem interessante Para o futuro do smartphone Ah defasou a câmera Você troca Precisa de mais memória Coloca mais memória Então você não precisa Ficar trocando O smartphone Olha lá Ele vem até com Aqui é o suporte Da JBL de áudio Vem com dock Para projetor Então é tudo encaixado Integrado Nesses chips De conexão Bem legal E essa matéria Do olhar digital Tá bem completa O adolescente Fez um jailbreak No iPhone 7 Em menos de 24 horas E eu ainda Estou esperando Do PS Vita Da nova versão Até hoje Mas enfim Se você souber Como fazer o jailbreak Do PS Vita Informe Mas enfim Aqui está Apesar de menos de 24 horas Para descobrir o procedimento Todesco Falou que não foi fácil Que a Apple Certamente Está dificultando Ele considerou o iPhone 7 Um passo Na direção certa Já que ele Obviamente não é 100% seguro Mas nada é 100% seguro Então o Luca Todesco Que conseguiu Realizar De se entrevistar Motorboard E conseguiu Realizar o jailbreak Porém falou que o celular Ele realmente É bem seguro Quanto a isso É difícil De fazer o jailbreak Australiano Cria game De Dragon Ball Para PC Com visual realista Então não é assim É mais um daqueles games Feitos Não é desmerecendo o trabalho Mas é Mais um daqueles games Realistas Utilizando a Unreal Engine 4 Que ele vem com aquela O editor Vem até com Development Kit E aí você pega Os modelos E coloca Fica legal Fica bem bonito Apesar de que Eu ainda acho Que algumas coisas Como por exemplo O visual dele É cartoon É anime É desenho E o cenário É muito real Fica meio O bom dinossauro Da Disney Aquele filme Que ficou meio estranho Também Por causa dessa mistura Dessa confusão Toda Mas assim Ficou legal Interessante Apesar de que Já não estou mais Muito motivado Vendo esses vídeos Porque muitas pessoas Estão fazendo isso Já tem O Sonic realista Da Unreal Engine 4 O Pokémon realista Da Unreal Engine 4 O Mario realista Todo o Mario ainda Ficou mais legal Mas tipo O Sonic O Pokémon É o mesmo cenário Que aquele cenário De teste Que já vem na Unreal As pessoas baixaram Os modelos E jogaram lá E aí está o Dragon Ball Claro que É interessante Ter uma programação Por trás Mostra o potencial gráfico Mas não é Mas não é Alguma coisa Das mais inovadoras Que eu ando vendo Daqui a pouco Vai ter Cavaleiros Dos Zodíacos Realista Na Unreal Engine 4 E tudo mais Então assim Eu já vi Já imagino É tudo muito parecido Tudo real Então Não me engaja muito Aqui aos 90 anos de idade Então A Angela Lansbury Ela cantou o tema De A Bela e a Fera Para celebrar os 25 anos De lançamento Desse grande clássico Da animação E aqui vocês podem Acompanhar o vídeo Que mostra A música da Bela e a Fera Sendo interpretada Por essa grande cantora Muito legal Essa homenagem Que a Bela e a Fera Está ganhando E essa música É icônica Todo mundo que gosta De cinema Gosta de séries E tudo mais Conhece A música A Sine John E o Peeble Bryson Cantando a versão Original Bem legal mesmo Então Aqui ó Colocar um pedaço Bem legal Mr. Potts Cantada pela Madame Samovar Que é a personagem Que ela dubla Que ela é a Mr. Potts Ficou bem legal Então Bem nostálgico Em São Paulo É possível Acampar no topo De um prédio Então Olha que interessante Você ter Essa vista Panorâmica O Aki Hostel Inaugurado em 2015 E o Katrin Amorim Proprietário do albergue Busca interter o público Formando em maioria Por gringos Estudantes Brasileiros Então você pode Acampar no topo De um prédio Aqui em São Paulo Bacana Está seguro Está mais confortável Embora não é um acampamento Na natureza Tudo mais A diária custa a partir De 30 reais Para pessoa Um valor que equivale A hospedagem Dos quartos coletivos Do hostel Que sai por 35 Então bem legal mesmo Esse hostel aqui Para você acampar De uma forma diferente Em São Paulo Aqui pertinho No meu caso Aqui mais uma fonte Da legião dos heróis Confirmando o doutor estranho Nos vingadores Aqui para vocês verem O texto Por mais de uma fonte O pronunciamento Da NASA Que eu falei No último Geek News Que segundo Ela faria um pronunciamento Sobre uma das luas De Júpiter Possível de ser habitada Então a NASA Encontrou evidências De geysers De vapor d'água Na lua O que aumenta então Essa possibilidade De vida biológica Nem que for De micro-organismos No cosmos Bem legal mesmo Esses avanços Estamos tendo aqui Um gif bem legal Do ataque dos titãs As mina dançando E aí vem o titã Igualzinho Morri de rico Esse gif É muito bem feito As mina E daí vem os titãs Mesma coreografia Muito engraçado Aqui para avisar Que a Netflix Anuncia toda a saga Star Wars Em seu catálogo Para outubro Então os fãs De Star Wars Dia 2 de outubro Já poderão Ver os filmes Aqui um gif Do New The Grace Também Que legal Mostrando a física A segurança Que ele tem Põe Então é ciência Aquele famoso Experimento do pêndulo Da energia potencial Energia cinética E energia mecânica Da conservação da energia E tudo mais A transformação energética Muito legal O Banco do Brasil O Banco do Brasil e o Bradesco Se uniram Para criar um concorrente Para o Nubank Que é o Digio Então bem legal Porque embora eu não confie No Bradesco No Banco do Brasil E o Nubank É uma empresa brasileira E é uma empresa Que está crescendo muito Fazendo um serviço De qualidade A concorrência A concorrência sempre Faz com que o serviço melhore Vamos ver O Nubank Ele trabalha com A Master Car Já o Digio Vai operar Com a bandeira Visa Essa vai ser A principal diferença E a previsão Que o Digio Supere a marca De um milhão De cartões Até 2017 Gere um lucro Até quatro anos O Nubank Perfeito Tem 5,5 milhões Já Por isso que é difícil Você conseguir o Nubank As filas São bem grandes Mesmo O Dragon Ball Super Já tem Episódios dublados Em Portugal Primeiro episódio Então talvez logo Talvez chegue Por aqui A dublagem Sempre estranho Sempre estranho Então a dublagem Em Portugal Aqui 15 construções Do Japão Que vão te fazer Duvidar das leis Da física Então é uma Sessão de fotos Bem interessante Mostrando A criatividade E engenharia Japonesa Deixar o link Aqui também Todos os links Estão aqui Olha que legal Muito interessante Mesmo Muito Monta Olha só Essa escada Eu adoro Ver esse tipo De foto É sempre Uma inspiração Algo bem Inspirador mesmo Muito bacana Até um Você desce Aqui com tobogã Escorrega Dentro de casa Aqui Parece uma máquina De lavar Os quartos Capsulares Para uma pessoa Até que Parece aconchegante Mas bem Claustrofóbico Então Várias imagens Bem interessantes De construções Nipônicas Estação espacial Estação espacial Chinesa Está fora de controle E cairá na terra E não sabemos Ao certo Onde Ela irá Cair Segundo a Inteligência Chinesa CNSA Nossa primeira edição Tripulada Porém Ela está tendo Alguns problemas Técnicos E pode ser Que ela venha A cair Então Talvez na segunda Metade de 2017 Teremos Um impacto Vamos ter que Explodir Lá no espaço Antes que ela Caia Aqui um gif Bem legal Sobre portal Lembra muito Game portal O cara descobre Que dá pra Um buraco No papel Bem cartoon É bem É mais o Willy Coyote Que portal De repente Um pouquinho de cada Porque portal Ainda tem o segundo Porém Tem uma coisa Legal no final Desse gif Eu não vou dar Spoiler É do MySides Essa página Bem legal E aqui uma produção Bem interessante De um homem Que se entrevistou Depois de 38 anos Ele mais novo Entrevistando ele mais velho 38 anos depois E aqui A página da Galileu Fala como que deu A produção O trailer Tudo bem Bem certinho Aqui Pra gente Conseguir ver Essa criatividade Imagina 38 anos Produzindo tudo Você tem que gravar Uma parte E 38 anos Depois Se entrevistar Então aqui Tem as imagens Dele falando Com ele mesmo Aqui Ele respondendo Tem partes engraçadas Reflexivas Comoventes Vale a pena Experimento Bem diferente Em breve Em breve Você vai poder Usar o Waze Pra achar vagas Perto do destino Então o Waze Aqui Vai ter o parking lot Onde que você pode Estacionar Afinal o Waze Ele funciona Estilo Numa rede social Colaborativa Muito legal E aqui Um gif Bem legal Olha só O cara joga Deixa eu Voltar aqui O gif Pra vocês entenderem O cara joga Lança a bola O outro pega Você pegou isso? É Eu fiz isso O cara rebateu O outro pegou na lata O cara já foi correndo E parou E falou Cara Você conseguiu O outro Sim Eu consegui Bem legal E depois ainda teremos Algumas outras notícias Que eu deixei Pra um próximo vídeo Mas é isso aí turma Esse foi o vídeo de hoje Espero que ele tenha sido útil Se você tem gostado A gente pede sempre Aquela ajuda e contribuição Ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Seguindo, compartilhando Interagindo nas redes sociais Afinal sua participação É extremamente importante Para nós Clique no sininho maroto Para ajudar o canal E é isso aí Muito obrigado a todos Por tudo Até a próxima E eu fui E pedimos sempre Que dê aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo Deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver Os conteúdos Com maior organização E nos siga Sempre nas redes sociais Deixe sempre Nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet Se inscreva no canal E até a próxima Se inscreva no canal Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri